A Rainha da Amendoeira em Flor, de Figueira de Castelo Rodrigo, volta a celebrar a natureza com o florir das amendoeiras durante dois fins de semana, de 23 a 25 de Fevereiro e de 1 a 3 de Março. Sim, são dois fins de semana de um cartaz turístico que é dos mais antigos da região, esta nossa Rainha da Amendoeira em Flor, que não se restringe só a este espaço físico, porque aquilo que está em festa é mesmo a natureza com o florir da amendoeira. E nós esperamos muitos turistas vindos de vários pontos do país, também da nossa vizinha Espanha, como hoje vimos aqui no dia da inauguração, e aquilo que nós pretendemos é que fique mais dinheiro na economia, que a marca de Figueira de Castelo Rodrigo vá mais longe, pretendemos também valorizar os nossos produtos endógenos, os nossos produtores, os nossos agricultores, porque sem eles não havia amendoeiras em flor, porque não cultivavam a terra, não tratavam da terra, e também os nossos produtores que depois transformam esses produtos nestas delícias que são conhecidas não só em Portugal, como pelo mundo inteiro. Cerca de 30 expositores estão reunidos no Sertame, que para além da venda dos produtos locais de excelência, oferece aos visitantes muitas outras atividades. O azeite e a amêndoa, bem como outros frutos secos, são os produtos de referência da Casa da Regada. Temos a produção então do bio, que é do amêndoa, pera seca, figos, o azeite, não sei se já disse que é certificado também de bio, a azeitona, também temos as leguminosas, também temos as leguminosas, mas aqui o espaço é pequeno, não conseguimos pôr tudo. As alterações climáticas têm vindo a prejudicar a produção de amêndoa, mas os produtores continuam empenhados em colocar mais amendoeiras na terra de Figueira. A produção ano passado foi muito baixa, há dois anos também, e ano passado também foi muito baixa, porque o clima, as alterações climáticas, vieram realmente abaixar muito a produção. Tem uma área já de 10 hectares entre olival e amendoal e figueiras, temos agora outra com 10 hectares de amendoal que estamos a plantar, também com algum olival, porque a propriedade não é completamente junta, porque não é impossível, porque isto aqui é de montanha, e então são olivais às vezes pequenos que vão se juntando uns aos outros, mas a extensão maior neste momento da amendoeira são quase 10 hectares que estão a ser plantados. Ante ontem mil pés e faltam quase mais mil. Sim, estamos a investir na plantação de amendoal. O município criou também um incentivo para a plantação de amendoeiras. A festa da amendoeira em flor, para ter continuidade e para se manter ao longo dos anos, tem que haver também incentivo aos agricultores para plantarem amendoais, e a Câmara também tem um incentivo, apoia os agricultores com 2,5 euros por cada planta que seja, no fundo, plantada nos seus terrenos, de preferência à beira da estrada, para que este cartaz turístico fique mais enriquecido e para que perdure no tempo, porque efetivamente nós precisamos ainda de mais amendoeiras para que o manto branco e rosa seja ainda muito maior. A transformação da amêndoa é também um dos valores maiores da região. Os sabores da geninha têm elevado o nome do município por todo o país e além fronteiras. É tudo produção própria. Temos uma fábrica onde fabricamos este produto todo. A amêndoa normalmente é quase toda daqui da região. E fazemos dentro da amêndoa outros produtos, os bolinhos, as compotas e muito mais. Vem muita gente a Figueira, Castelo Rodrigo, compram os nossos produtos, mas também temos muitas lojas onde vendemos o produto. Vendemos para lojas para todo o país, inclusive os aeroportos que são os nossos maiores consumidores. A adega de Castelo Rodrigo, fundada em 1956, é presença assídua no evento. Que eu saiba, temos vindo todos os anos e é como lhe digo, as vendas tudo depende também do pessoal que vem de fora. O pessoal cá de cá é como lhe digo, vai comprar a adega nunca, por norma nunca compra aqui. A feira é boa para a gente fazer a mostra dos nossos produtos e dos produtos regionais também, não é só dos nossos vinhos, como é óbvio, na nossa localidade temos um bocadinho de tudo e principalmente para nós darmos a conhecer algumas das nossas marcas. Basicamente aqueles que são mais acessíveis, não tentamos trazer a gama toda, porque é uma feira, quer dizer, não podemos trazer todo o nosso portfólio, trazemos alguns, nomeadamente os monocastas, que é o casta Síria em branco e o Turing Nacional em tinto e depois alguns reservas e espumantes que têm os nossos ex-libres. O município demonstra em mais uma rainha das amendoeiras a força e a excelência dos produtos do território figueirense. Legenda Adriana Zanotto